Música Fala Manoara, estou aqui na região do Parque 10 de novembro bairro privilegiado em Manaus para mostrar para vocês esta casa casa residencial ou casa comercial localização muito boa observe aqui a fachada do imóvel o terreno é muito bom 12 por 35 veja que nós estamos bem próximo aqui do DB do Parque 10 e em frente ao condomínio Bougainville localização privilegiada e também o carro-chefe desse imóvel é que ele está em uma posição de acesso para duas ruas ou seja, ele tem duas frentes observe aí a vista aérea do imóvel atentando para as duas possíveis entradas tanto pela rua do Bougainville quanto pela rua de trás então vem comigo para a gente conhecer os detalhes deste imóvel como eu disse, localização privilegiada o imóvel dispõe de poço semi-artesiano veja a vista aqui da frente condomínio aqui a Guari está bem na frente do condomínio Bougainville então segurança aqui vai ficar bem tranquilo mesmo agora vamos conhecer aqui o corredor do imóvel o acesso é amplo lembrando que ele tem acesso para os dois lados a casa ficou no centro observe essas colunas aqui da estrutura todas reforçadas com a opção de você futuramente construir também um duplex fazer uma outra estrutura no imóvel vamos lá conhecer os detalhes já aqui na frente é o acesso que vai para a piscina mas nós vamos conhecer logo um pouquinho aqui de dentro da casa veja o espaço da cozinha lembrando que nós temos já essas pedras aqui os modulados todos os detalhes de um imóvel residencial que também você pode usar como comércio uma vez que está bem localizado aqui próximo do DB já aqui nesta antessala nós temos um acesso pode ser a sala de jantar que está próximo da cozinha lembrando que aqui nós temos algumas opções opção 3 dormitórios sendo um suíte com closet ou 4 dormitórios você fazendo em um dos dormitórios a sala de estar vamos mostrar um pouquinho aqui só de fora mesmo que está um pouco tem os modulados soltos enfim aqui é a sala propriamente dita no entanto hoje é um dormitório tem um acesso já pronto aqui do lado então sala um dormitório banheiro social mais um dormitório e a suíte com closet esses detalhes você vai conhecer pessoalmente agendando uma visita conosco vamos lá para a piscina já aqui no espaço da piscina observe que o espaço é amplo você pode fazer um acesso também nesse lado aqui aqui é o fundo de acesso para outra rua fica bem em frente ao DB essa rua então o imóvel tem dois acessos isso é muito importante para esse imóvel valoriza bastante ter essa opção de dois acessos e aqui é a piscina tá? piscina com cascata e mais aqui na frente nós temos o poço semi-artesiano com aí aproximadamente 120 metros quadrados de profundidade água perfeita e saudável atente aqui também neste outro canto que o imóvel ele não é colado ao muro então o terreno 12 né é muito bom para você construir uma casa e a casa fica no centro fica bem valorizado o imóvel mesmo pessoal então é isso se você gostou da casa atende a região a localização a estrutura liga para a gente através do nosso whatsapp eu mando uma mensagem que nós estamos disponíveis para avaliar todas as propostas eu digo isso porque o proprietário tem a opção de receber como parte de pagamento um terreno um apartamento um imóvel de menor valor e aí você paga a diferença opção também de fazer um financiamento aí ele pode averbar o imóvel você dá um sinal dá uma pequena entrada ele vai e regulariza e aí você vai e financia a gente se ajeita nós queremos vender o imóvel então é isso para melhores informações acesse o nosso whatsapp lembrando que esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis aqui você compra vende aluga e financia o seu imóvel com segurança valeu abraço tchau 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 tchau